E o programa Forma está aqui no Residencial Fazenda Santa Maria do Grupo Pereira Alvim, que fica entre Ribeirão Preto e Cravinhos, para falar sobre a primeira edição da Sunset Run, corra e divirta-se. Todo mundo já correu e se divertiu bastante, né? O Gasola, que é meu sócio no evento, um dos organizadores, junto com o Marcelo Baratela e Antônio Canan. Hugo, acho que foi pela primeira edição, conversei com várias pessoas. Lógico que pela organização da primeira, tudo a gente conserta para a segunda edição, o que não deu certo, mas eu acho que no geral só recebemos elogios agora no final. Fabinho, a primeira edição foi um sucesso. Agradecer esse sucesso se deve também principalmente ao José Roberto, ao Júlio de Madeu, à Elisa, do Grupo Pereira Alvim, terem acreditar, terem apostado no evento, porque realmente o Residencial Fazenda Santa Maria só tem elogios. Dentro de todos os elogios que nós recebemos de todos os atletas participantes, tanto no 5K quanto no 10K, os atletas amadores, a Elite teve presente, aí com a Sueli, com a Maria Zé Ferino, o Xavier, enfim. Então, só ressaltar, agradecer todos os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, a toda a imprensa que esteve presente, colaborando, porque realmente o bacana, assim, é uma prova de Ribeirão Preto. Então, nasceu em Ribeirão Preto e vai ficar para os eventos, aí os sucessos. Entrou no calendário. Entrou no calendário dos grandes eventos de Ribeirão Preto. A gente, como você falou, existem pontos que a gente consegue, tem que consertar, mas, no modo geral, o evento foi um sucesso, não tivemos nenhum problema, toda a questão de segurança, enfim, de entrada. A gente ressaltou sempre, pedimos sempre a colaboração dos atletas participantes, estarem diminuindo o número de veículos. Mas, enfim, o evento foi um sucesso. Agradecer ao Programa Fórum, toda a cobertura, todos os nossos patrocinadores, enfim, a todo mundo que participou. E, certamente, em 2012, o pessoal vai correr muito mais, se divertir muito mais, que vem aí a Sunset Run, segunda edição. E agora eu converso com o diretor-presidente do Grupo Pereira Alvim, José Roberto Pereira Alvim. Gostaria de começar agradecendo, em nome de toda a organização da Sunset Run, da primeira edição, esse local maravilhoso, que é do Grupo Pereira Alvim, que é o residencial Fazenda Santa Maria, que fica aqui entre Ribeirão Preto e Cravinhos. Ribeirão Preto, na subida aqui, quilômetro 298. E já, o pessoal correu. Ninguém acreditava onde estava correndo. Falaram, gente, como esse local é tão bonito, realmente, ainda mais no pôr do sol, né, Zé Roberto? Ah, ficou lindo. Queria parabenizá-lo, Fabinho, toda a equipe, Hugo, pela organização do evento. Falando como espectador, como participante dessa história, a primeira Sunset. Muito, a coordenação, muito organizada, muito bem feita, o pessoal gostou. Parabéns, parabéns quem ficou olhando de fora essa situação toda, né? A gente superou, eu acho que a expectativa, superou a quantidade de pessoas participantes, né? Tudo deu certo, todo mundo correu, todo mundo ficou feliz. Parabéns de coração. Todo mundo com as suas famílias aqui, conhecendo esse local maravilhoso. É, Residencial Fazenda Santa Maria é um projeto maravilhoso, que está em andamento, né? O primeiro condomínio sendo feito, tudo ao redor, né? Podemos estrear a pista, que vai circular toda a fazenda, né? A avenida, foi o percurso dos 5 quilômetros, dos 10, todo já com a inauguração da pista. E esperando poder fazer outros eventos como esse aqui na fazenda, para a gente poder trazer gente que conhecer esse lugar maravilhoso. Com certeza, gostaria de agradecer mais uma vez essa grande parceria mesmo da Sunset Run com o grupo Pereira Alvim. Também, pessoal, eu gostaria de convidar vocês para visitarem o espaço de negócio da Pereira Alvim, para ficarem sabendo melhor realmente o que é o Residencial Fazenda Santa Maria, lá na João Fiuza. João Fiuza 2777. Ou venha até aqui, venha conhecer, venha conhecer o nosso projeto. Vale a pena. Cláudio de Souza, diretor-geral da loja aqui de Ribeirão Preto, gerente-geral da Decathlon Ribeirão Preto, a mega store do esporte. E contou aí com a grande parceria, eu agradeço em nome de toda a organização essa parceria, já que a Decathlon foi patrocinadora, foi o ponto de inscrição, também ponto de retirada dos kits, e com um grande espaço aqui, com vários esportes, toda a interação aí com os participantes e seus familiares aqui na Arena Sunset, né Cláudio? Foi isso aí, Fabinho. O cidadão Ribeirão Pretano, que prestigiou a Sunset Run, pode apreciar essa fazenda maravilhosa aqui, essa estrutura do Pereira Alvim aqui na Fazenda Santa Maria, e a Decathlon não podia ficar de fora dessa, então uma prova muito bem elogiada pelos corredores, né, todo mundo que gosta de correr, seja o circuito bem ecológico, várias contemplações da natureza, então acho que foi uma prova bem legal, entrou para o calendário esportivo da região. Eu tenho a honra de conversar com a primeira, ficou em primeiro lugar, né, nos 5 quilômetros feminino, todo mundo conhece, lógico, Maria Zeferina Baldaya, né, corre todas as provas, principais provas, pelotão de elite, também é uma honra para toda a organização da Sunset Run contar também com corredores de elite aqui nessa primeira edição. Eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa o que foi a Sunset Run. Olha, foi maravilhosa, é totalmente diferente do que os corredores estão acostumados a correr, né, qualquer corrida de rua, é um circuito fechado, é o terreno bastante variado, do jeito que os corredores gostam de correr, eu principalmente, eu amo, e foi assim, um colorido maravilhoso, você passava do lado de baixo, você via todo aquele pessoal passando lá do lado de cima, atletas profissionais, pessoas assim, se misturaram ali, então foi maravilhoso, os organizadores estão de parabéns, porque é um evento assim, fantástico, totalmente diferente do que a gente está acostumado. Eu agradeço e gostaria de contar com a sua participação nas próximas edições. Ai, vai ser um prazer, pode ter certeza que essa veio para ficar. Pessoal, acessem o site www.sunsetrun.com.br para ver toda a classificação, que lugar que a pessoa ficou, lógico, tudo isso lá já no site, né, Marcelo Baratela, que é um dos sócios também, e que fez todo o circuito, eu acho que o circuito ficou realmente aprovadíssimo. Sim, Fabinho, eu estou muito feliz junto com todos nós, né, os possíveis patrocinadores, deu tudo certo. A gente organizou minuciosamente todos os detalhes, é um circuito maravilhoso, que a gente tem contato com a natureza, é um circuito onde até os atletas profissionais elogiaram muito as performances que eles tiveram para os próximos eventos que eles vão ter, profissionais. As pessoas gostaram muito, se divertiram muito, você via que estava estampado nos rostos de todos e curtiram bastante esse momento com a gente. E a gente espera, com certeza, retribuir isso, melhorando o próximo evento. Se as pessoas gostaram desse, vou ter certeza que vão se surpreender com o próximo. Nós agradecemos toda a organização da Sunset Run, agradece a todos que participaram e acreditaram no evento, mais uma vez, ao grupo Pereira Alvim, ao Zé Roberto, Júlio de Madeu e toda a equipe da Pereira Alvim também, todos os funcionários aqui, colaboradores do Residencial Fazenda Santa Maria, que fizeram tudo para esse lugar ficar maravilhoso e ficou mais ainda do que já é maravilhoso, ficou ainda mais. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. E aí a gente se despede direto desse lugar maravilhoso com mais algumas imagens da primeira edição da Sunset Run, corra e divirta-se, que aconteceu aqui no Residencial Fazenda Santa Maria Pereira Alvim. Até a semana que vem, aqui em mais um Programa Forma. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho